Agora chegou uma multa, 1 milhão e 5, da série O Meu Trabalho Se Paga. Eu passei uma proposta de um laudo emissão atmosférica, valor X, o cliente encontrou um pouco mais barato, fez com outra empresa, protocolou esse laudo sem ter feito uma análise, sendo que os parâmetros de emissão de gás carbono estavam fora dos parâmetros. Automaticamente o que aconteceu? O cliente já tinha sido multado porque não cumpriu o acondicionante, agora chegou uma multa de 1 milhão e 5 mil reais. Se eu tivesse feito o laudo de emissão atmosférica, no mínimo eu teria avisado o cliente, tinha feito as adequações e tenha feito o laudo novamente de forma que estivesse dentro dos parâmetros. Agora uma multa milionária para resolver um grande problema, fazer defesa, isso aqui certamente pelo valor a SEMAD vai mandar para o Ministério Público, vai ter também um processo criminal. Novamente eu falo e posso comprovar com vários trabalhos específicos, caso concreto, que o meu trabalho se paga. Fique atento, tanto as condicionantes do licenciamento ambiental, a forma de cumprir, a forma que a licença vai ficar válida juridicamente e você não vai ter nenhum problema. Se você gostou desse vídeo, das informações, compartilhe, comente, vamos ajudar alguém que está no mesmo caso e não vai ter nenhum problema ambiental e vai trabalhar de forma legal.